Eu creio que todos os jogos são uma decisão e como a gente veio treinando, a gente veio se preparando para esse jogo, eu creio que nós estamos muito preparados e vamos fazer um bom jogo se Deus quiser e se Deus quiser também levar o Brasil às Olimpíadas porque é onde o Brasil deve estar, é onde a gente vai procurar colocar eles e amanhã que seja uma boa estreia, que Deus possa nos abençoar para nós sair com a vitória.